Lixo cheiroso, isso existe Priscila? Existe, eu vou te contar o segredo agora, tá? Pra sua lata de lixo não ficar com aquela morrinha de lixo, sabe? Toda vez que você for trocar o saquinho de lixo, você vai usar esse segredinho aqui, ó Óleo de eucalipto, tá? É um óleozinho, uma essência de eucalipto Que você tiver na sua casa ou quiser comprar no supermercado, que tiver mais barato, tá? Compre um negócio desse aqui, toda vez que você for trocar o saquinho da lata de lixo Você vai fazer isso, só vai colocar um pedaço de papel toalha e vai colocar umas gotinhas Um pouquinho, tá? Desse óleozinho de eucalipto Aí você vem com o seu saquinho, coloca aqui Fecha a sua lixeira E eu garanto que o cheiro que vai ficar nessa lixeira não é de lixo Mesmo que ela esteja lotada Esses dias, inclusive, eu tava tendo um churrasco aqui em casa E tinha uma pessoa sentada assim, próxima ao lixo E eu fui tirar, né? Eu falei, deixa eu só tirar o saquinho de lixo e tal E trocar que tava cheio Quando eu tirei, a pessoa falou assim Gente, que lixo cheiroso! Eu nunca vi isso na minha vida Eu falei, querido, tem um segredo, né? E agora eu tô te contando esse segredo Lixo com cheiro de lixo, nunca mais! E agora eu tô te contando esse segredo E agora eu tô te contando esse segredo E agora eu tô te contando esse segredo